Não compre o seu Chromebook antes de ver esse vídeo. Fala, Techers! Olha eu aqui de volta pra gente falar de Chromebook. Caso esse aqui seja o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, dá uma olhadinha aí no card, porque tem vários conteúdos onde eu falo de como usar o Chromebook, do que você pode instalar nele e até mesmo como você pode utilizar esse equipamento na faculdade, na escola e no colégio, porque ele é muito legal pra estudantes. Então dá uma olhadinha nos vídeos aí do card, porque tem muita coisa bacana. A ideia hoje é a gente dar uma olhada nos equipamentos que estão no mercado atualmente. E pra isso, eu quero mostrar primeiro o que o próprio Google oferece. Então ele tem uma lojinha aqui oficial, onde ele linka os Chromebooks validados ou homologados pelo próprio Google. Ele tem o Pixelbook, que é um Chromebook feito ali pelo Google. Então tanto o software quanto o hardware foi pensado e planejado pela equipe do Google. Tem alguns outros aqui mais baratos e outros bem caros. Um dos mais caros é o Galaxy Chromebook. Esse nem chegou no Brasil ainda, mas é um Chromebook topo de linha. Ele é bem carinho. E eu vou até mostrar dois lançamentos da Acer, que estão chegando também no Brasil esse mês, que são, um é super topo de linha, usa um processador i7 de décima geração, e o outro é um processador menor, menos potente, mas que também é bem legal. Mas antes de a gente chegar nesses lançamentos da Acer, eu quero que vocês vejam como tem Chromebook barato e caro. Por que isso? Quanto mais barato, mais simples, mais devagar ele é, ele é mais lento para executar as atividades. Quanto mais caro, melhor. Ele faz tudo muito mais rápido e muito igual, né? E faz igual até que um notebook Windows ou Linux. Então você precisa saber, encontrar e pesquisar bastante qual equipamento vai atender a sua necessidade atual. Um Chromebook de 279 dólares, lógico que o dólar está caro, então ele está caro também esse 279, mas nos Estados Unidos isso aí, 279, não é um valor absurdo. No Brasil, convertendo fica um pouquinho. Mas esse tipo de equipamento é indicado exclusivamente para estudantes, ou seja, aquela pessoa que tem que acessar a plataforma EAD da faculdade ou do colégio e fazer tudo online e no máximo abrir um doc, editar uma planilha. Então um equipamento barato, você tem que ter na mente, você tem que ter a noção que ele só serve para algumas coisas, ele não vai poder ser utilizado, por exemplo, para jogar, porque ele é um equipamento barato e feito exclusivamente ou pensando no estudante, por isso que ele é mais barato. Agora, quando você pega um Galaxy Chromebook, aí meu amigo, é como se fosse um computador com Linux ou com Windows, aí você pode rodar praticamente qualquer coisa que seja compatível com esse sistema operacional, que é o Chrome OS. Então se você quiser jogar games da Play Store, Android, pode ter certeza que esse Galaxy Chromebook vai rodar. Ele não vai rodar o LoL, que é o Windows, mas vai rodar a versão Android do Fortnite. Então aí você tem que escolher se você quer um equipamento nesse valor só para jogar jogos Android ou se prefere, ou se é mais vantajoso você investir num notebook Windows, que daí você roda a Steam, você roda o Xbox Game Pass para PC, aí você roda qualquer coisa. Então tem que pensar bem na hora de investir, beleza? Então aqui no site oficial do Google tem Chromebook para todos os bolsos. Esse aqui é R$ 2,79, tem o mais baratinho ainda da Acer por R$ 2,49. E aí você vai vendo que tem valores que vão para cima, vão para baixo, aí você tem que pesquisar e definir e decidir para que você vai usar. Ah, é só para a faculdade, é só para a escola? Beleza, você pode comprar esse aqui de R$ 1,99, é mais barato ainda. Só que você tem que ter, como eu já falei, tem que saber que ele não vai rodar jogo, ele não vai executar aplicativos pesados, ele é único e exclusivamente para navegar na internet, ver um ou outro vídeo no YouTube e acessar a plataforma EAD aí da sua faculdade, da sua escola ou do seu colégio. Agora vamos ver a nossa realidade, a realidade do brasileiro quando vai pesquisar um Chromebook aqui no Brasil. Então eu sempre recomendo a Amazon porque eu sei que eles entregam rápido e eu sei que eles têm uns preços bem competitivos. Algumas vezes eles estão mais caros do que as outras lojas, mas quando você vai na outra loja você vê que demora, sei lá, 60 dias para entregar. Aqui não, ó, se você comprar hoje, dia 30 de junho já chega, né? Eu estou gravando na sexta-feira, se eu compro hoje agora, é terça-feira que vem ele já está aqui em casa. Então tem tudo isso que você tem que avaliar quando vai comprar. Olha só, o mais baratinho aqui é esse aqui que é um Acer por R$ 1.684. O mais baratinho lá nos Estados Unidos é R$ 199. Então aí a gente já começa a ver que tem uma diferença, mas isso é por causa da nossa moeda, por causa da economia que a gente está hoje. Hoje você não vai achar um Chromebook por menos de R$ 1.500. É a galera baixa, R$ 1.300, R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.500. Se você achar, pode ter certeza que é um equipamento antigo, que talvez nem receba mais atualizações de segurança do Google, que inclusive eu falei no vídeo anterior. Então, ó, olha o card aí de novo, porque tem o vídeo falando sobre atualizações do Chrome OS, porque ela tem uma validade, cada equipamento tem uma validade. Então aqui o mais baratinho na Amazon é o de R$ 1.600. É um equipamento com 4GB de memória RAM e 32GB de MMC. Esse equipamento é da Acer, mas é igualzinho o Samsung Chromebook 3 que eu uso aqui para produzir os conteúdos. Então eu já vou dizer para você, ele é lerdinho, demora para carregar as coisas, mas roda, ele roda. Só que você tem que ter paciência. Eu vou deixar o link da Amazon aí embaixo na descrição, caso você se interesse em comprar este Chromebook, o link está aí, assim você consegue ir direto. Se a gente for para o Google, para a parte do shopping do Google, aí você encontra equipamentos em outras lojas até mais barato. Olha só, lembra que eu falei R$ 1.300, R$ 1.500? Olha aqui, o mais baratinho, R$ 1.376 da Magazine Luiza, só que esse só tem 2GB de RAM. Isso é bem complicado, porque eu recomendo que você pegue pelo menos um com 4GB de RAM. Menos que isso, já vai ser mais dor de cabeça ainda para você. Vai ser lento e vai demorar ainda mais para carregar as coisas. Então, com um pouquinho mais, você já pega o de 4GB. Eu recomendo que você faça isso, tá? Então, dá uma pesquisada. Vou deixar todos esses links aí na descrição, assim vocês podem ver e escolher aquele que entra, né? Que cabe aí no seu bolso. Não adianta também querer comprar um super mega computador, notebook, e depois entrar numa dívida aí ser complicado para você pagar. Pensa direitinho naquele que faz sentido para a sua necessidade. E lembrando, não pegue, não compre nenhum com menos de 4GB de RAM, porque você vai ficar doente de raiva. E agora, vamos para os lançamentos da Acer aqui no Brasil. Eles estão lançando o Chromebook Spin 713. Esse Chromebook, eu não sei o valor dele ainda, mas ele é top, top, top. Porque ele tem um processador Intel i7 de décima geração. Então, esses acabaram de sair, né? Eles acabaram de lançar esse processador, né? A Intel, e já tem um Chromebook com ele. Ele também dura aí 10 horas na bateria. Tem esse Gorilla Glass, que, se eu não me engano, é para deixar o equipamento mais seguro. Então, se você derrubar, ele aguenta porrada mais do que os outros. Tem outros recursos aí que a Intel oferece, né? Por causa do i7 dela. Mas olha só que legal, ele tem a tela dobrável. Então, você pode usar o seu Chromebook como se fosse um tablet. Isso aí eu achei legal também. E aqui chegamos no segundo lançamento, que é o Chromebook Spin 311. Esse aqui, pelo que eu estou vendo, né? Pelo que eu vi antes, é mais humildão, né? Ele é um pouco mais humilde que o anterior. Tanto que eles nem falam qual é o processador. Eles falam apenas que ele é super leve, tem o tamanho de uma folha A4. Então, ele cabe em qualquer lugar ali, dentro de uma pasta que você pode guardar ele. Fala que o processador dele é um octa-core. Mas não fala se é qual fabricante, não fala nada disso. Se é Intel, se não é. Pelo menos, eu não encontrei essa informação aqui no site. E aí, mais uma vez, ele também é dobrável. Então, você dobra, ele se transforma num tablet. Provavelmente, também é touch. Então, legal. E ele é fininho, bonitinho, né? E aí, sim, eu acho que aqui eles estão focando no estudante, na criança que precisa de um computador barato, né? O pai não vai comprar um computador super caro pra uma criança. Então, aqui eles estão focando nesse estudante, ou em crianças que estão começando a usar computador. Agora, com esse momento que nós estamos vivendo, todo mundo precisa de um equipamento pra acessar a internet. E aí, eu acho que é por isso que eles estão trazendo essa versão mais simples. Ele é flip ali, né? Então, ele vira um tablet e tem uma câmera HDR 720. Ok, dá pra fazer Hangouts, dá pra você acessar o Skype e o Zoom também. Gostou do vídeo, Tecker? Agora, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho